Dia 13, começa o torneio de futsal, sempre nos finais de semana. Em agosto, a gente ficou de fazer no dia 4 o mutirão, ou seja, um igual àquele que a gente fez antes do encontro, e do dia 5 ao dia 12, a gente fazia algumas atividades, assim, depois da novembro. Foi isso que a gente planejou. A morada de São João é sempre longe. Todos os eventos que tem aqui nunca acontecem na data certa. Sempre o cara já está aí, sempre já está aí. Juntos com o Samoura, assim também, nós estávamos lá na QCC e de repente surgiu um anúncio de Juliano, que é uma parceira que está sendo da QCC, junto com o Samoura, que está na Secretaria da Universidade Rural de Pernambuco. Aí lá tem um programa de um curso para formação de até quilombola, que seria para trabalhar com as comunidades de quilombola, com aspecto de agricultura familiar, valorizando a cultura tradicional, sem que, sem a formação de um agente que chegasse na comunidade de quilombola, e desenvolvesse o que já estava desenvolvendo, que a comunidade já vem desenvolvendo. Potencializar as pessoas que já vem sendo trabalhado na comunidade. E lá está sempre, no curso lá, tem uma grande deficiência que tinha poucos quilombolas. e fecharam tudo funcionado, do I para... Levanço. E lá a gente teve o curso, tem uma grande palestra de Zito, acho que também conhece Zito, um negro resgatando a história mesmo do negro, sabe, para fazer um parâmetro de como se trabalhava com as comunidades quilombolas. E aí, o que é mais? O que é mais? Eu falei de dois anos, né? O que é a pé? Ah, a pé, né? Até assistência técnica rural. Foi bom o curso? Foi bom? Foi bom? Eu quero tirar a quadrilha aqui. É, Zinho. Foi bom porque esse instituto não vai ser nem só para a gente trabalhar aqui, mas trabalhar na comunidade que vamos embora. Desenvolver uma nova política, uma nova reforma da comunidade. E assim, só reforçando a questão da gente estar com informação lá na PCC, é, recentemente surgiu, naquele tempo, pela falta de energia, o pessoal não podia passar lá na ponte. É, a Juliana, pelo jeito, para conseguir entrar em contato com a comunidade, para comunicar aqui, 300 vagas, 300 vagas de jogos para enviar para lá. E aí, eu estive pensando que aqui tem muitos jogos que não tem, não tem, porque enviam o MDA. O MDA, ele exige contas correntes. Eu acho que muita gente daqui não tem. É bom colocar essa informação, que coloca aqui, envia para eles a nossa realidade, que nós não temos. E ele tem que ver possibilidade de arrumar algum jeitinho lá para a gente estar participando dessas coisas. É uma democracia que eles estão construindo junto com nós. Então a gente tem que mostrar que essa realidade é a política dos programas. Ele não trabalha os programas conforme a realidade da comunidade. A gente está tentando me encaixando na fala deles. Mas, agora, eles não têm o conceito de que eu quero ir embora. Eu tive uma hora de salvação que eu vim perguntar. Perguntar um amigo e eu fiz isso. Eu tenho a cara que eu não sabia. Eu tenho a cara que eu não sabia, mas... Eu vou fazer isso mesmo. Eu fiz isso mesmo, mas eu fiz isso mesmo... Eu fiz que, né, mecanizada. Eu fiz até a construção. Quem é que você recebeu, rapaz? Se destaca assim, porque eu ia apresentar em tudo de Leroy. Esse é que é o local dela. E agora, tem que colocar assim, né? e vocês lá e vocês querem fazer uma moral doutor pode, é vocês que sabem